Fala galerinha, fala galerinha, beleza? Ravaz na área e olha só mano, hoje aqui, live 4 speed, maréia turbão, mano, maréia 2.0 turbo, 1,5 kg, o bagulho tá sinistro tio, estamos com essa maréia zona aqui vermelhona 2.0 mesmo, muito louca, olha só, só dando aquelas rebirocadas aqui, mano, maréia que tem fama de pegar fogo aí mano, será que vai pegar fogo, será que vai explodir esse carro aqui? Eu não sei, são só boatos, o carro pega fogo e tal, enfim, deixa sua opinião nos comentários aí, falando o que você acha sobre isso, beleza? Não se esqueçam galera, todos os links desse carro estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo, valeu? O trampo muito foda do mano Guetta, valeu? O canal do Guetta e do Zoito aqui embaixo, são parceiros aí do canal, valeu? Já deixa o like mano, senta o dedo nesse like, chuva de like no vídeo, vamos nós aí, beleza? Só conferindo aqui um overviewzão por fora do carro, pega essas rodonas aí bicho, o bagulho tá louco mesmo hein, é isso aí, vamos dar aquele ESC aqui galera, vamos ligar o carro? Se liga mano, vamos lá pra dentro do carro que eu acho que fica um pouquinho melhor, se liga aí, olha que da hora tio, ele tá com o espirrinho bem de leve galera, na hora da troca de marcha, toma um golinho de água aqui ó, vamos sair de boa aqui ó, ó, aquela passada de marcha aqui ó, ó, eu faço isso e vocês ficam puto da cara comigo mano, é assim que vocês curtem né molecada? Era essa a saída que eu queria pegar? Então vamos dar um rolê de uma areia galera, uma areia 2.0 turbo! Vamos pegar dessa vez aqui ó, vamos pegar pra cá galera, lembrando vocês que eu tô tentando ainda andar maciota galera, porque eu ainda não sei controlar muito bem esses carros doidos aqui hein, vamos lá ó, mano eu tô sentindo, ó eu sei na grama, eu tô sentindo que o carro tá rodando demais velho, e eu não sei porque galera, quer ver ó, eu não sei se é erro meu, eu tô sentindo que o carro tá meio banheira, tá ligado? O carro tá andando assim, mas eu tô com o setup certo velho, bom enfim, eu vou pegar essa eu vou pegar pra esse lado aqui mano, só pra dar um bizu, tem algo pra cá mano? Pior que não tem nada aqui galera, eu vou voltar lá então Vamos pra cá ó Vamos pra cá ó Lembrando ainda que eu ainda tô conhecendo o mapa né galera? Lembrando ainda que eu ainda tô conhecendo o mapa né galera? Daquele balão aqui ó, vou pegar pra cá mano Ah a gente saiu daquela rotatória aqui velho É massa o barulho ali galera, se liga Quando chegar ali ó mano O barulho que faz dentro do túnel velho Nossa mano Pior que... Tocou ali no meio fio tá ligado? Vamos ver quanto a gente consegue bater galera Eu acho que é aqui a pista mano, que dá pra nós... Nossa quase que eu bati no bagulho ali ainda hein Eu vou fazer o seguinte Só resetar o carro aqui E vamos tentar dar o louco nessa retona aqui galera Olha o que eu falei pra vocês tá ligado? Que o carro começa a dar aquelas... Aquelas bagulhadas mano Olha só Essa pista aqui de cima não é de reta né? Eu acho que a de baixo é... É uma pista maior mano Aqui ele tem uma caidinha Resetar o carro de novo Ó galera, eu vou tentar acelerar o máximo Vocês notem que o carro tá fazendo assim Eu não sei se eu fiz alguma cagada no jogo Ou eu que sou barbeiro mesmo Enfim, comentem aí embaixo o que vocês acham, valeu? Vamos nós ó, se liga aí Ah mano do céu Caraca tio Morreu? Morreu Daquela segurada que dá um reset no carro Se liga Ah Caraca hein tio Nossa mano Eu não vi Eu não vi que era um portão mano Cê é louco Que isso Galera Vai ser acidentão no final ainda Galera, videozinho da maré aí Nossa mano, o que que tá rolando? Quero sair daqui tio Eu me prendi no meio da parada mano Galera, se liga onde nós tá Videozinho da maré aí Vai ficando por aí então Os links estão aqui embaixo no descritivo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Vamos lá Chuva de likes Estrada o like E é nóis, valeu? Naqueles que me dissem pra então Fiquem na paz Abraço vás e até a próxima Fui